O primeiro caso foi registrado ainda no mês de abril. De lá para cá, a pandemia da Covid-19 vem sendo controlada. Dos 1.516 casos, desde o início da pandemia até hoje, o município vem adotando medidas que já salvaram 1.396 vidas. Lamentamos pelos falecidos, nós tivemos alguns casos em Presidente Dutra e isso lamentamos. Nós estamos, nesse momento, sendo solidários com as famílias daqueles que chegaram a óbito devido ao Covid. Mas, em termos de ações do município, nós agradecemos ao secretário e a todos que, nesse momento, estão diretamente tratando com o Covid, porque tratamos com responsabilidade e estão aí os resultados. Mas, para que o município chegasse a esses números, foi preciso adotar uma série de medidas, como os decretos, que tornavam obrigatório o uso de máscaras, o fechamento do comércio, e, principalmente, um novo protocolo de atendimento no principal hospital público da região. Nós tratamos, dentro de tudo que foi preconizado pelos organismos de saúde, nós tratamos a coisa aqui em Presidente Dutra, em relação ao Covid. Portanto, o número de pessoas salvas é bem elevado ao número de pessoas que foram acometidas pelo Covid. E, também, é interessante a gente falar que a nossa ala nunca ficou superlotada. Sempre nós tínhamos leitos disponíveis para alguém que fosse acometido do Covid. E isso foi fundamental para o sucesso que a gente tem tido no trato ao Covid. O hospital possui, hoje, 100 leitos. Desses, 40 são dedicados a pacientes com sintomas da doença. Aqui, foi criada uma série de medidas, entre elas, a área de isolamento, instalação do sistema de oxigênio e também as entradas, que são, agora, exclusivas para esses pacientes. Assim, eles não terão contato com outras áreas. Outra medida foi a dação de medidas preventivas. E foi aí que o governo municipal se preocupou. Inicialmente, fez a desinfecção das ruas, medidas que ajudou na diminuição dos casos diários. O número de casos não foi tão grande como a gente temia ser. Então, o presidente Dutra teve essas ações. Várias ações, compra de medicamento, de respirador, de túnel, para fazer a sanitização dos pacientes que por ali passavam, que adentravam ao hospital. Fizemos a sanitização das ruas, dos prédios do município. De forma que tratamos a Covid como merecia o assunto e tivemos resultado. O prefeito ressaltou ainda que as medidas preventivas irão continuar até que chegue a vacina contra a doença. Nós vamos continuar mantendo o hospital materno com a sua ala exclusiva para o Covid. E até porque, até o momento, no mundo ainda não tem a vacina, ainda não tem um tratamento específico que resolva todos os casos de Covid. Então, nós não podemos descuidar. A gente teme até a qualquer hora ter um novo surto, um novo pique da doença, até porque as pessoas começaram a banalizar. Isso a gente aproveita também o momento para alertar as pessoas, para continuarmos tendo cuidado, usando a máscara, usando o álcool em gel, ou não mudar o hábito de sempre estar lavando as mãos. Enfim, ter esses cuidados que são essenciais para a gente evitar contrair o Covid.